Vire de costas neste momento, que agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. Olha o que vem por aí. Último salto do nosso show. O espetáculo. É o salto mais aguardado. Olha o que vem por aí. Fogo nas hastes laterais. Ai, 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 ai. Fogo no arco. E agora, Dentinho. E agora, fogo no chão. Dentinho, na terceira acelerada, vem comigo. Primeira acelerada. Segunda acelerada. Terceira acelerada, vem comigo, Dentinho. Faz barulho, Fortaleza. Sensacional. Espetacular. Equipe, força e ação pra você. Valeu, Dentinho. O show. Que jump, rapaz. Que jump.